O tempo não muda as coisas, é você que vai te mudar Vem regar as flores no jardim Corta-se em cabelo, não deixa ele crescer Não deixa de escolher, o que você vai querer O tempo não é binário, a vida não é binária Não deixe de pensar em tudo que você Não deixe de amar, o mundo real Livre mais a mente, se encontre com você Escreva mais mensagens, canture e entender O mundo não é binário, a vida não é binária Livre mais a mente, se encontre com você Escreva mais bobagens, canture e entender Nem ao céu, nem ao inferno, quem que você pode crer Nem ao inferno, quem que você pode crer Obrigado.